Salve rapaziada, beleza aí? Bom dia, boa tarde, boa noite aí É... eu tô montando esse vidinho aqui É... pra tirar... Fiquei curioso com o que o pessoal comentou sobre A boia do tanque da CB300 É... que eu tive um probleminha A minha eu abastecia E subia os marcadorzinhos Eu saia do posto, virava esquina, meio tanque E isso ficou bastante tempo Desse jeito, entendeu? Aí... Tive que trocar, não teve outro jeito Tive que trocar E fiquei curioso Não tem como mexer, não tem o que fazer Você tem que trocar Entendeu? Eu vou mostrar Eu tive curiosidade Quebrei a que tava... A que estragou E tive curiosidade de mexer Aí eu vou mostrar pra vocês ali Eu desmontei, quebrei ela Desmontei pra ver como é que era o sensorzinho lá dentro Tá ali a minha CB? Ficou top Deu um capricho, vocês viram no vídeo anterior aí Ficou top Beleza? Rapaziada Deixa o like pra nós aí Quem não é inscrito Se inscreva no canal Toque no sininho lá, beleza? Eu vou mostrar ela desmontada ali Pera aí um pouquinho aí, tá? Já volto aí Aqui, rapaziada O que que acontece? Lá dentro, não sei se vai dar pra focar É meio difícil conseguir focar ali É cheio de dentinho Cheio de... Não vai dar pra focar Se você olhar É vários risquinhos com dentinho Então o que acontece? De tanto subir Descer Subir Descer Vai indo, vai indo, gasta Então o que acontece? Alguns lances desses dentinho Perde o ressaltozinho que tem aqui, ó Aí já era Não tem o que fazer Tem que trocar mesmo Você vê, ó A boia original Desde quando eu comprei Não teve jeito É... É material de uso Não adianta Uma hora vai ter que trocar Tem que... Gasta Tem que trocar mesmo Não adianta Desde 2014 Então... O uso Tem que fazer É troca mesmo É assim Algumas peças, né A gente fazendo manutenção A gente consegue fazer com que dure mais Que nem, né Eu engraxo, falamento Constantemente É... Relação pra mim dura bastante Porque faz manutenção Correta E... E lubrifico constantemente Isso porque Há um tempo atrás Eu usava de verdade Mas assim São peças que Desgastam Tem que trocar, entendeu Então não adianta Ficar com muita frescura Ah, porque Poxa, minha CB é isso Minha CB é aquilo Não adianta É... É máquina É peça É objeto Estraga mesmo Tem que trocar, entendeu Beleza? Tirar da dúvida aí É isso aí, ó Que o pessoal fala, entendeu Parou de... De... De marcar É isso aqui É esses dentinhos aqui Que gasta Não tem o que fazer Ele vem blindado Ele vem lacrado Não tem o que fazer Rapaziada Até o próximo videinho aí Valeu Muito obrigado Deixa o like pra nós lá Quem não é inscrito Se inscreva Valeu Até mais aí